A gente se gosta E faz loucura como amante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Luiz Henrique Divulgações de Araçoiaba A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Som Os tops da divulgação